Uuuuuuuuuu Caralho Pega visão, ó Aqui no Skin Aqui no Skin Vai vai no chão, caché Vai vai no chão, caché Tão caché Vai vai no chão, caché Vai vai no chão, caché Vai vai no chão, caché Tão caché Não sei o que a gente Pro nenhum beat canga ju Não sou eu que achei pro Niiu bid ei tam bi axu Oi no via tu dei, o cara de a tu exporno Rui na via tu tem o cara de atos por nu Rui na via tu tem o cara de atos por nu Rui na via sua fardinha pode vir se eu tô no pulsando 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 Vai vai no chão cachê Vai vai no chão cachê Vai vai no chão cachê Bruninho Beat Marabá ela vai Bruninho Beat Mais um sucesso Aqui no skin De novo, de novo Vai vai no chão cachê Vai vai no chão cachê Vai vai no chão cachê Não sei o que agiu bruninho Beat também achou Não sei o que agiu bruninho Beat também achou Vai Rui na via tu tem o cara de atos por nu Rui na via tu tem o cara de atos por nu Rui na via tu tem o cara de atos por nu Rui na via sua fardinha pode vir se eu tô no pulsando 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 Vai vai no chão cachê Rui na via tu tem o cara de atos por nu Rui na via tu tem o cara de atos por nu Bruninho Beat Marabá ela vai Bruninho Beat Mais um sucesso Ae funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito